Fala pessoal, você alguma vez já encontrou alguma coisa no fundo do mar? Por exemplo, o telefone que alguém deixou cair na água acidentalmente, uma bolsa ou até mesmo uma moeda? Bom, se sua resposta foi não, não fique chateado, nós também nunca encontramos nada. Mas tem gente que tem muita sorte e o nosso vídeo de hoje é justamente sobre isso. Hoje nós mostraremos coisas e até mesmo cidades encontradas debaixo d'água. Ficou curioso? Então veja 10 coisas incríveis encontradas no fundo de corpos d'água. Vamos lá! Uma floresta submarina e um viaduto A primeira descoberta da nossa lista foi encontrada no estado de Washington, no estado, não na capital norte-americana, não confunda. Bom, este estado está localizado no norte dos Estados Unidos e possui uma natureza muito bonita, com muitos rios e lagos. Então não é de se surpreender que justamente aqui, no fundo de um corpo d'água que secou, foi encontrado algo inacreditável. E não estamos falando de joias de ouro, mas sim de um viaduto datado do começo do século XX. Junto dele foi encontrada uma pequena floresta que se conservou relativamente bem até os dias de hoje. A história desta descoberta é, na verdade, bem comum. Em 1911, resolveram construir uma represa nesta região para fornecer energia elétrica para uma hidrelétrica localizada próxima dali. Obviamente, depois da construção de uma obra tão grande, tudo ao seu redor ficou debaixo d'água, onde permaneceu até o ano de 2009, quando uma grande rachadura foi encontrada na estrutura. O reservatório foi drenado imediatamente e, no fundo, os trabalhadores descobriram esta paisagem estranha e até um pouco assustadora. Uma cidade na praia Há muito tempo, a pequena cidade de Bombay Beach, localizada às margens do lago salgado Mar de Salton, na Califórnia, era um ótimo lugar para relaxar. Óbvio, ele era praticamente um pequeno pedaço de oceano no meio do deserto. Aqui viviam muitos peixes, existiam vários iate-clubes, praias isoladas e até campos de golfe. Ou seja, era um paraíso para os turistas que gostavam de descansar sem abrir mão do conforto. Mas o boom turístico na região não durou muito, devido a fatores ecológicos. O lago foi contaminado com o esgoto das fábricas mais próximas e, logo, os peixes e também os pássaros locais simplesmente não conseguiram aguentar e começaram a morrer. Além disso, devido à alta concentração de sal na água, tornou-se impossível nadar. Essas condições tão terríveis acabaram espantando os turistas. Pouco depois de eles pararem de visitar a cidade, o rio Colorado, que alimentava o lago, transbordou e a água do Mar de Salton alagou a região ao seu redor. Apesar de que as inundações não duraram muito, elas foram suficientes para transformar os restos da cidade turística em um cenário real para filmes pós-apocalípticos. Só faltam os caminhões enormes e o Tom Hardy, vocês não acham? A Ilha Mormon Esta é mais uma descoberta debaixo das águas californianas. Na época da febre do ouro, muitas pessoas se mudaram para este local na esperança de enriquecer com o garimpo de pedras preciosas. Elas se estabeleceram perto dos corpos de água para garimpar o solo em busca de metais valiosos. Mas, às vezes, as coisas saíam mal. Um rio transbordava e acabava alagando implacavelmente os assentamentos por vários anos. Foi justamente isso que aconteceu com uma ilha, onde se encontravam a cidade com a população de Mormons. Na metade do século XIX, cerca de 2.500 pessoas moravam nesta região. E a cidade era considerada bastante grande para aquela época. Mas, depois de um incêndio e a diminuição nas reservas de ouro, o assentamento foi abandonado em meados do século XX. Mais tarde, a construção de uma represa deixou o local totalmente debaixo d'água. Mas, anos mais tarde, uma grave seca tirou a ilha do fundo das águas. Os arqueólogos ficaram muito felizes, pois assim puderam estudar o local detalhadamente. Eles encontraram inúmeras ruínas de diferentes prédios, entre eles, quatro hotéis, uma escola e várias lojas. Acredita-se que se esta cidade não houvesse sido destruída, ela poderia ter se tornado uma segunda Los Angeles dentro de cerca de 50 anos. Vale dos Mil Lingas Este lugar, localizado no Camboja, foi descoberto no ano de 1969. Os estudiosos precisaram esperar o fim do conflito armado no país para finalmente poder investigar o local. Mas a espera valeu a pena. De abril a outubro, o vale não é diferente de qualquer outro lugar na densa selva. Mas, no final de outubro, o nível da água do rio que flui através da floresta diminui bastante. Assim que o fundo do rio se torna visível, é possível observar, em uma área que se estende por 300 metros, várias esculturas de pedras de deuses hindus. No total, são mil pequenas figuras, uma para cada nome do deus Shiva. Segundo contam os moradores locais, as estátuas foram esculpidas em arenito por monges eremitas durante dois séculos. De acordo com a crença, as divindades que emergem da água purificam o rio, utilizado pelos habitantes locais para irrigar seus arrozais. Forte Mok Em 2005, depois de uma longa seca, o nível do lago Powell, localizado no rio Colorado, baixou de forma inesperada e revelou incríveis achados arqueológicos. Veja só esta torre feita com tijolinhos finos e planos. Os estudiosos lideram o nome de Forte Mok e calcularam a sua idade em 750 anos. Isso não é muito se comparado a outras fortalezas antigas da Escócia, por exemplo. Mas a história deste Forte é o que o torna especial. De acordo com alguns relatórios, o Mok ficava escondido debaixo d'água a maior parte do tempo e não ficava disponível para os visitantes. Mas agora tudo mudou, porque uma estrutura tão antiga não poderia fugir da atenção dos turistas e dos fãs de antiguidades. Os restos deste Forte são parecidos com ruínas comuns. Dos seus altos muros, sobraram apenas algumas construções e tijolos espalhados por todos os lugares. Mas dizem que este lugar, que ficou centenas de anos escondido sob a água, esconde muitos segredos e que mais de uma expedição já desapareceu ao tentar desvendá-los. Anel de Casamento Vocês têm que concordar que, em comparação com cidades inteiras, um simples anel dificilmente pode ser considerado um grande achado. Mas ele tem uma história interessante. Pouco antes do seu décimo terceiro aniversário de casamento, um homem chamado Matt Walker acidentalmente perdeu sua aliança quando nadava em um rio. Essas coisas acontecem quando você se esquece de tirar suas joias antes de nadar, não é mesmo? Ele ficou muito chateado, e não era apenas porque o anel valia 250 libras, não. Depois de várias tentativas mal sucedidas de encontrar a aliança, o homem desconsolado decidiu dirigir-se à prefeitura da cidade. E para sua surpresa, ele foi informado de que, em dois meses, ocorreria uma limpeza planejada do leito do rio. Isso significava que toda a água seria drenada. Na data indicada, o homem foi em busca do seu anel precioso na companhia de voluntários e um detector de metais. Nós não sabemos se havia hobbits ou elfos entre os ajudantes. Mas em apenas duas horas, o anel de casamento foi encontrado em meio a um monte de lixo e devolvido ao seu devido proprietário. O distintivo e a arma de um agente do FBI E aí, já deu tempo de sentirem falta de uma descoberta na Califórnia? Pois, em 2014, a região viveu uma das secas mais graves da história do país. Alguns corpos d'água secaram e o nível dos rios baixou mais do que qualquer índice jamais registrado. Não é de se surpreender de que, depois de tal desastre natural, muitas coisas que ficavam escondidas embaixo d'água apareceram na superfície. Um morador local, por exemplo, encontrou uma mochila no leito de um rio. Sendo um sujeito muito curioso, ele decidiu verificar o que havia dentro dela e ficou em choque ao encontrar uma arma e um distintivo de um agente do FBI. Temos certeza que você provavelmente já começou a imaginar várias histórias de espionagem e coisas parecidas. Mas a história real parece ainda mais misteriosa do que podemos imaginar. Em 1992, ou seja, 22 anos antes da seca, um agente do FBI estava pescando com um amigo nesse rio. Antes de sair do barco, ele colocou todos os seus pertences na mochila e depois a derrubou sem querer no rio. Você deve estar se perguntando o que isso tem de misterioso. Pois, por que raios um agente do FBI levaria sua arma de trabalho para uma pescaria? E ainda por cima, iria derrubá-la assim, sem querer, no rio? Apesar do cara que encontrou a mochila a ter devolvido para o seu devido dono, o mistério continua sem respostas. Criaturas submarinas Não é segredo para ninguém que muitas criaturas estranhas e às vezes assustadoras vivem debaixo d'água. Mas uma coisa é encontrar um peixe estranho em um lugar lá no fundo das fossas mariana e outra, bem diferente, é encontrá-lo não muito longe de casa, em algum rio ou lago raso. Por exemplo, uma água viva de água doce. Na verdade, elas não são perigosas para os seres humanos. Não são nem capazes de queimar direito. Mas, por algum motivo, elas se acumulam em grandes quantidades durante uma seca. A propósito, adivinhe de qual região estamos falando? Isso mesmo, novamente, sobre a Califórnia. Você também acha que este é um estado absolutamente incrível? Mas a estranha fauna subaquática não se limita a águas vivas, não. Uma vez, durante a limpeza dos canais, foi encontrado um peixe-gato gigante. O achado surpreendeu os moradores da região, pois, de acordo com eles, estes animais não são encontrados nesta área. Cofres e granadas de mão Foi justamente isso que foi descoberto em 2015 no fundo de um dos canais no país de Gales, quando as autoridades locais decidiram limpá-lo dos detritos acumulados. Quando toda a água foi drenada, os trabalhadores ficaram simplesmente chocados com o número de cartões de crédito encontrados no fundo. Além disso, foram encontrados também várias bicicletas, bem como pneus, latas de metal e outros detritos, que provavelmente podem ser encontrados em qualquer corpo d'água. Mas alguns itens realmente surpreenderam até os mergulhadores experientes. No fundo do canal, havia uma grande quantidade de cofres e granadas da Segunda Guerra Mundial. Apesar de que estes armamentos ficaram muito tempo debaixo d'água, eles ainda apresentavam riscos para as pessoas. Por isso, as autoridades realizaram explosões controladas. Os policiais depois confirmaram que as granadas ainda funcionavam. Canal St. Martin Vocês se lembram do canal no qual a personagem principal do filme, o fabuloso destino de Amelie Pauline, gostava de jogar pedrinhas? Pois parece que os parisienses e também os visitantes da cidade gostam de jogar não apenas pedras nesse rio, mas também coisas maiores. A cada dez, e às vezes a cada quinze anos, o canal é fechado para limpeza e toda a água é drenada para remover uma variedade de lixo acumulado no fundo ao longo dos anos. Isso foi feito pela última vez em 2016. E quando a água foi drenada, em vez de uma das famosas atrações de Paris, as pessoas viram um lixão de cerca de quatro quilômetros e meio de comprimento. Por alguma razão inexplicável, a maior parte do lixo era constituída de bicicletas. E nós ficamos só imaginando por que razão elas são jogadas tão frequentemente no canal St. Martin. Talvez seja culpa dos amantes de esportes extremos que tentam constantemente saltar sobre a água. No meio do lixo foram encontradas também várias motos e até uma pistola de verdade. Obviamente, a arma foi imediatamente levada para uma delegacia de polícia e entregue às autoridades. Quem sabe, talvez uma descoberta tenha ajudado a resolver algum crime terrível e misterioso. Estamos curiosos para saber se você alguma vez já encontrou algo realmente incrível. Conte para nós nos comentários. Nós lemos todos eles. Você gosta de experiências divertidas e malucas? Se sua resposta é sim, você precisa entrar nesse canal. Lá você encontrará um monte de dicas úteis e vários tutoriais legais que com certeza não deixarão você indiferente. Inscreva-se e aprenda truques para surpreender os seus amigos. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais. E voltaremos o mais rápido possível.